Bem-vindos ao Cadê a Bike. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael e hoje vamos falar de cera. Se lubrifica a sua corrente, com o que? Eu fazia mó sujeira, aí eu decidi mudar um pouquinho. E esse foi mais um dos produtos que eu comprei lá no Ciclo Bahia. Não tenho nada a ver com essa Massy Bike, mas é a cera que eu estou utilizando. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que mudou na rotina de manutenção da minha bike. Se liga no vídeo. Bora lá! Já está sujo de ouro. Tudo em paro. Vamos mudar ela, tirar o bó. Alguém queria, Fabinho, olha aí Fabinho, vou tirar de novo a corrente, deixa eu pegar o paninho mais sujo, caiu, muito mais fácil, pronto, comemos, vai ficar sujo, pronto, acho que eu não gosto, mas eu preciso fazer o teste terceiro. Vamos ver que suja menos, que é uma situação, esses olhos convencionais, sujam muito, toda a coroa, essas peças pretas ainda, com óleo, vou limpar para poder usar a ceia. Agora eu vou lavar a coroa, lavar as pecinhas, para daqui a pouco colocar a ceia na corrente. Coroa devidamente limpinha, olha lá, está brilhando, câmbios sultanas também, correntes também, no brilho, pode ver aqui ó, nem marca fica, então está limpa. Deixa, deixar tudo pronto, para colocar o produtinho no, aqui ó. Já tirou o preço dele né, mas vocês podem ver aí quanto eu paguei, euros. Aí ó, especificações, então já fiz toda a limpeza, usando suporte novo, olha lá, fica muito mais fácil. Só que eu esqueci do principal, eu não lavei as catracas. Tcharam, o poder da internet é magnífico né, dois segundos depois já está pronto, dá um trabalho, mas fica bom. Ó, pontezinho aqui ó, você só gira assim ó, ele tem esse talinho, já abre, agora vamos apertar para ver se começa a sair, já saiu. Ó, é líquido, daqui a pouco ela fica firme. Então, começar daqui para o lado de dentro ó, opa, e ela sai muito, então tem que ir um pouquinho mais rápido. Primeira vez que passa, tem muita coordenação aí ó. Então, mas vai escorrer um pouquinho. É bem molinha, você não precisa nem apertar o tubo, já está saindo bastante ó. Eu estou com uma assistente, uma filmagem, com estômago, tá? Chegou. Já foi. Agora o que eu vou fazer é girar um pouquinho. Eu vou ter que esperar ela secar. Daqui uma hora mais ou menos eu volto aqui e vejo como ficou. E mostro para vocês. Valeu cinegrafista, você não quer aparecer no vídeo hoje não? Não. Não, né? Valeu. Vamos ver se a serinha funciona mesmo. E ó, passo o dedinho aqui, gira, ó, limpinho. Primeiro, vamos colocar esse brinquedinho aqui no lugar daquele. Esse aqui ó, vocês vão vendo o vídeo da BikeZone. Estou esperando a suspensão voltar da manutenção. Enquanto isso, o que eu fiz? Tirei tudo, desmontei corrente, os cambos, mexi na caixa de direção, limpei ela toda enquanto ela está lá na, enquanto a suspensão está aguardando. Porque daí eu sei mais ou menos a data e depois eu sei o prazo que eu tenho que refazer essa manutenção. Então vamos tirar daqui para colocar aquela ali e eu vou explicar os detalhes. Vocês vão ver que no fundo tem um barulhinho de panela de pressão. Mas não vou reclamar não. Hoje é dia de arroz de polvo. Enquanto faz mal, eu faço a manutenção e gravo os vídeos lá. Vamos tirar essa leve daqui. Colocar com cuidado, porque ela está sem suspensão, né? Deixa eu tirar a leve dentro aqui e deixar um pouquinho. Colocar aqui assim, no lugar. Aí eu vou trazer vocês de novo para pertinho. O processo da manutenção é simples, como eu mostrei aí para vocês agora há pouco. Mas quando que eu percebo que eu preciso já trocar de novo? Na verdade, eu enquanto estou pedalando, ela é muito silenciosa quando está bem lubrificada. E ela não tem aquele barulho de quando volta a corrente. Então quando eu estou pedalando, praticamente não escuto ela. E está vendo esse barulhinho pequenininho que está fazendo agora? Parece que os gomos não estão tão lubrificados. Quando ela usava óleo na corrente, além de sujar muito mais, ficava meio difícil de saber exatamente o momento de lubrificar, porque o óleo até ficava lá. Só que o óleo estava sujo. Nesse caso aqui, eu percebo por causa do barulho. E vou confessar para vocês, aumentou um pouco a quantidade de vezes que eu faço a manutenção dela. Então não deixo passar do terceiro pedal sem colocar de novo um pouco de cera. E isso sempre faço um dia antes do pedal. Então eu chego, pego o papelzinho, vocês vão ver que tem uma diferença enorme de sujeira que você faz. E isso acho que muda muito a sua vontade, inclusive, de fazer essa manutenção. Você não precisa ficar fazendo uma limpeza muito pesada. Você vem, passa um paninho, vai ser um pouco de sujeira e depois eu aplico de novo. E de tempos em tempos, eu vou lá e faço a limpeza geral como eu fazia no período que eu estava com óleo. Então eu pego aqui, o paninho mais clarinho e vejo ao contrário. E giro. E vamos ver. Tá vendo que pronto? Ele suja, mas ele não suja tanto. Isso aqui é a própria sujeira que já geraria. E eu faço umas duas, três vezes isso. Aproveito também, põe o paninho em parte das roldanas e giro. Aquele excesso de sujeira que pode ficar na própria roldana, já sai. Pegue aqui também, roldana. Isso aqui vai ter que virar para o outro lado. Sai sujeira, a espera aí que sobrou. Vou aqui no canto. Dou um tapa. Isso aqui não é uma manutenção completa. É só um tapa entre os treinos que eu faço. Aí que eu não pego um tempo muito ruim, eu aproveito para fazer uma limpeza inteira. Então, eu vou fazer uma limpeza inteira real. Ó. Passo na coroa, ó. Assinrando. Pego aqui. Passo o mesmo processo, ó. Tiro aqui. Sai um pouco de sujeira. Tá vendo aí no vídeo? Mas ela não tá tão suja. Aí eu faço a aplicação de novo. Eu confesso que eu vou até um pouquinho a mais. Eu prefiro pegar no excesso de ter um pouquinho mais de cera na corrente do que faltar. Até porque às vezes eu passo o pedal longo e no meio do caminho ela passa a parecer desluplificada. Eu não quero estragar o equipamento. Então, mudou bastante. Eu acho que ficou muito mais prático. A única coisa é que aumentou um pouco a quantidade de vezes que eu faço isso. Às vezes é pedal sim, pedal não. O máximo três. Para não correr o risco de ficar sem. Pelo menos dessa marca de produto aqui. Massi. Loop. Gostei. Mas eu vou experimentar outros para ver a diferença. E aí eu conto para vocês. E como sempre eu falo, essas são minhas experiências no que eu faço na bike e no que eu pedalo. E se você tiver alguma dica, uma sugestão, algo que aprendeu aí e quiser compartilhar, deixa nos comentários. Que se facilitar a minha vida, com certeza eu faço outro vídeo compartilhando essa novidade. Aos poucos eu vou me familiarizando com as coisas, aprendendo e compartilhando com vocês. E ó, olha o que aconteceu com o episódio com a nossa brincadeira da campainha e o camarão. Se liga. Me descobriram. Cheguei na hora do almoço né? Chegou. Acabou. E aí camarão, você tem alguma coisa a dizer? A sua amiga tá nervosa com você. Tá brava mesmo? Tá brava mesmo. Tem que parar o trabalho dela para ver o que tinha por causa da campainha. E esse aqui quase me entregou. É a única testemunha. Você ficou quietinho né? Isso aqui é uma oficina de bike velho. Olha isso, a diferença para a minha garagem. O que? Hã? Isso que é uma oficina de bike velho. Olha as coisas da minha mãe. Olha lá. Olha o lugar de treino. Fica treinando escondido aqui. Depois me dá o... Me deixa para trás na Serra da Rábida né? É uma cerveja. Não, obrigado. Fica fora da minha casa. Fora! 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 Você tem 30 segundos aqui para se manifestar no canal ó. Você não tem mais o que fazer não né? Você pode falar. Fazer mesmo eu não tenho. Não tenho nada. Arca o computador, desce. Estou esperando o correio chegar. Mais uma vez você pegou a boboa também? Eu acho que sim. Por que? Eu não tenho. Eu já comentei com o Thiago outro dia que eu vi você. E o que sim é? Hummm. É que a gente não tem a câmera. E era capacete branco também. Ah, já sei eu. Eu vim aqui umas 4 vezes. Uma delas eu passei aqui e falei não. Hoje não, hoje eu estou com dó. Vira a lata. Hoje eu não vou porque eu imagino que o Thiago está em Lisboa. Vai ser pela N... N379. Vem embora, dou a volta até por aqui. Lagoa da Bufeira, Praia do Meco. Você viu? Eu vim para almoçar duas vezes porque eu almoço aqui e depois almoço em casa. Se você ir embora, troca a campainha e sai correndo no almoço na minha casa não. É uma água? Não, eu acabei de comer a banana ali. Tem que tomar ali. Dá oi para a câmera aí. Não. Não? Tá dímido, né? Sabe por que eu peguei vocês no flagra comendo? Vamos mostrar. Didi! Ah! O miúdo! O ciclista miúdo! Para, para, para! Vai! 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 Agora na curva! Na curva! Oh! Sem rodinha, vem que vem! Essa é muito bom! Vai! Perdi minha bicicleta! Perdi! 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 E aí! Olha! Evoluiu! Olha! Faz a curvinha assim, pôr o pé no chão. Olha como anda, miúdo! Olha quem vai andar comigo Olha pra frente aí Olha a turminha hoje Tem que resgatar Faz a volta? Lá veio Ciclista mascarado Ciclista mascarado Os miúdos mascarados Eu ganhei Eu É o sprint Olha lá o sprint Devagar cuidado com a esquina Vamos voltar Agora sou eu Ei miúdo Cadê o capacete? Andar de bicicleta tem que pôr o capacete Esse é o meu capacete É? Tem uma máscara não é um capacete Uma máscara é um capacete Não, cadê? Não está protegendo a cabeça Tem que ajeitar o pedal Olha o esquema O miúdo mascarado Eu vou fazer o meu caminho Eu vou fazer o meu próprio Eu tenho que passar E a única coisa que eu sei É que eu amo o que eu faço Não me engano Não me engano Não me engano Não me engano Até que eu finalmente Eu vou fazer o meu caminho Eu vou fazer o meu caminho Eu vou fazer o meu caminho